Preço de cirurgia, preço de uma prótese de mama, preço de uma lipoaspiração, preço de uma abdomplastia. Você quer saber? Nesse vídeo eu não vou dizer o preço da cirurgia. Então se você só quer o preço, nem assiste esse vídeo. Mas se você quer saber como descobrir um preço de uma cirurgia e por que isso é importante saber, acompanhe esse vídeo que eu vou te ajudar. Eu sou Christian Hesbert, cirurgião plástico do Casal Plástica Brasília. O preço de cirurgia é importante para o paciente, para a clínica médica, então é importante você saber sobre isso. Mas como eu falei, eu não vou dizer aqui o preço da cirurgia, mas eu vou te dar alguns caminhos. Também, se você tiver muito interesse sobre o preço, pode mandar uma mensagem para a gente, tanto aqui nos comentários ou nos directs no Instagram, que nós vamos te ajudar a descobrir o preço sem ter uma consulta médica também. Existem algumas formas. Mas vamos lá, a melhor maneira de saber o preço é numa consulta médica. E lá a gente vai saber tudo sobre a sua cirurgia. Mas o que compõe o preço da cirurgia? Muitos custos. Quando a gente vê uma tabela pronta, principalmente na internet, ou alguém que te manda um preço, ah, prótese de mama é tanto. Eles estão colocando tudo num pacote e calculando o mais barato possível, cortando muitas vezes segurança ou técnicas modernas, médicos experientes e tecnologias. Retirando isso, botando hospitais com qualidades menores, a gente consegue fazer uma tabela com preços pequenos e botar na internet para atrair clientes. Mas esse não é o objetivo. Nosso foco é cirurgia com segurança. Então, por isso que você precisa entender um pouquinho sobre o preço. Por exemplo, você operar num bom hospital, com estrutura adequada, vai ter um custo diferente de você operar num hospital sem estrutura. Uma boa equipe anestésica, com experiência, também tem um custo diferenciado. Cirurgiões com longo tempo de experiência, com equipe formada. Por exemplo, a gente tem uma das maiores equipes de cirurgia plástica do Brasil, que acompanha o pós-operatório, nós pacientes juntamente com nós. Então, isso traz uma segurança maior. Tem um investimento do paciente também. Tecnologias. A gente tem basicamente todas as tecnologias de contorno corporal e cirurgia marmária. Isso é bom para o paciente. Outra coisa também é atualização, tanto do cirurgião quanto da equipe. Nossa equipe está sempre atualizada juntamente com a gente, realizando cursos e atualizações com frequência. Atenção no pós-operatório. A gente opera o nosso paciente e a gente acompanha pelo menos por seis meses. Por nós mesmos acompanhando. Isso dá uma diferença no acompanhamento do paciente, porque dá segurança. Então, tudo isso faz parte de um preço de uma cirurgia. Então, você, paciente, você vai escolher isso. O que é honesto é você saber esse preço no momento da sua consulta, saber o tamanho da cirurgia, que também influencia no preço. Por exemplo, se você for fazer uma lipoaspiração muito pequena, muito localizada, você é um paciente saudável, sem problemas de saúde, e somente essa lipoaspiração, ela é muito mais barata do que uma lipoescultura completa, um paciente que está acima do peso, que tem problemas de saúde, que vai ser uma grande retirada de gordura com um tempo maior de cirurgia. Até o hospital ele cobra por tempo de sala de cirurgia. Então, isso muda os valores. E não seria justo eu te colocar um preço baratinho na internet para trazer você para um chamarisco e chegar lá, você tem uma decepção. Então, busque o cirurgião que você confie. O preço é importante para a gente adequar, mas busque o cirurgião que você confie e adeque depois os custos da cirurgia focando em segurança, em resultado, em acompanhamento de pós-operatório. Se você quer saber mais sobre preço, ficou interessado, existe algumas opções não tão fiéis quanto uma verdadeira consulta médica, mas alguns parâmetros que a gente criou na nossa clínica para te ajudar. Mande um comentário aqui embaixo que nós vamos te ajudar com isso.